O STF decide que Delubio Soares pode cumprir pena em liberdade. A Justiça Federal nega acesso aos depoimentos de Paulo Roberto Costa na delação premiada. Os depoimentos prestados por Paulo Roberto Costa em troca de redução da pena ainda estão sob sigilo, de acordo com a Justiça. Por isso, foram negados os pedidos feitos pela CPI, Controladoria Geral da União e Petrobras. Nos depoimentos, o ex-diretor confirmou a existência de um esquema de corrupção na Petrobras para pagamento de propinas a políticos e partidos aliados do governo. O STF autoriza o ex-tesoureiro do PT, Delubio Soares, a cumprir o restante da pena de prisão em casa. Condenado a seis anos e oito meses no processo do mensalão, Delubio estava há menos de um ano na cadeia, em regime semiaberto, e agora poderá ir para casa.